Olá família do nosso canal Notícias do Momento, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Três notícias acabam de chegar no cenário religioso e a Igreja Católica chora uma triste perda. Padre muito querido, padre muito amado por todos aqui no Brasil, acaba de morrer, deixando os fiéis abalados. Infelizmente, a notícia acabou pegando todos de surpresa, notícia que acaba de chegar também envolvendo o padre Reginaldo Manzotti. Vocês gostam do padre Reginaldo Manzotti? Não esqueçam de deixar aquele like maravilhoso no nosso vídeo. Seu like é muito importante, de insumo importante, então compartilhe o nosso vídeo. Depois que você deixou o seu like, tá aqui ó, se inscrevam, ative o sininho da notificação para não perder os próximos vídeos, pessoal. Também chegando para vocês, querido padre, olha aí, o nosso padre Fábio de Mello, chega a notícia que vai deixar você surpreso, pessoal. Então, três notícias para você do cenário católico aqui do nosso Brasil, tá? Padre Reginaldo Manzotti, padre Fábio de Mello, a Igreja chora uma triste perda de um querido sacerdote, era muito amado. Mas antes, pessoal, como já disse, deixa o seu like e eu vou te contar tudo, é muito importante vocês ficarem até o final, logo depois da vinheta. Pessoal, chegando então a nossa primeira notícia envolvendo o querido sacerdote, o nosso querido padre Reginaldo Manzotti. Que nota vocês dão para o querido sacerdote? É, pessoal, olha aí ó, padre Reginaldo Manzotti. Chegou em João Pessoa para realizar o primeiro evento, evangelizar é preciso. Durante as celebrações da 439 da quadra, olha aí, Festa das Neves, a proclamação religiosa, celebra a padroeira do Estado da Paraíba e de João Pessoa. Pessoal, e o padre que é muito querido, tá? Nosso padre Reginaldo Manzotti, olha só, ele corria atrás de pipas quando era pequeno e tudo mais. Corria normalmente a vida dele. Quando num belo dia, em outubro de 1980, ao chegar da escola na pequena Paraíso do Norte, interior do Paraná, avistou um homem alto de roupa preta sentado sobre uma moto em frente à sua casa. Você é o Reginaldo? Disse o moço a ele. Com forte sotaque alemão, deixando o garoto de 11 anos de tanto assustado. Diante da confirmação, o homem se apresentou, era o Frei Carmelita Dom Jerônimo Calbrodeca. Padre então Reginaldo Manzotti, que na época não era padre, havia respondido um anúncio que vira na revista Acumulada Conceição, e a pergunta era, você quer ser padre? Como era perto do meio-dia, o Frei perguntou se poderia almoçar com a família. E, sabiado, o menino entrou em casa e foi direto à cozinha. Mãe, tem um padre aqui querendo almoçar. Ele veio me buscar para o seminário, disse Reginaldo Manzotti, que começou então, pessoal, aquela vontade brotou dentro dele de ser um sacerdote. E olha que parava maravilhosa, ele acabou falando sobre Jesus. Você gosta do padre Reginaldo Manzotti? Bora ouvir ele o que ele disse? Se tem algo que pode curar muita coisa, que é fruto de Jesus, é uma palavra, viver profundamente grato a Deus. Gratidão é o estado do espírito que só faz o bem. A gratidão a Deus, ao outro, você sabe que faz a gente olhar e valorizar tudo que a gente tem. Valorizar cada pormenor da vida. Gratidão pela saúde de hoje. Gratidão pelo alimento. Gratidão é a palavra curativa. Viva na gratidão a Deus. Viu aí, pessoal? Que palavra maravilhosa do padre, né? Gratidão. Alegria de viver se você gosta, né? Você tem que valorizar o dia que você respirou. Você tem que tudo agradecer a Deus. Foi a palavra do padre Reginaldo Manzotti. Eu quero saber que nota vocês dão para o querido sacerdote. Vamos deixar aquele like maravilhoso para o querido padre Reginaldo Manzotti. Ele estava lá na sua casa. Chegou um padre alemão em 1980. Parece que ele falou lá. Ele tinha 11 anos de idade. Fez a pergunta se ele queria virar padre. Almoçou com a família. A partir de então, nasceu o desejo dele ser padre. E que nota vocês dão para o padre Reginaldo Manzotti? Não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. Que Deus continue abençoando o padre para levar a palavra de Deus para quem precisa, né? Se vocês gostam do padre, deixe aquela notaça de 0 a 10. Chegando para vocês agora, então, sobre o nosso querido padre Fábio de Mello. Que nota vocês dão para o querido sacerdote? Padre Fábio de Mello. Sem sombra de dúvidas, é um padre muito querido, né, pessoal? Um padre muito querido por todos. Então, você que está vendo essa matéria agora, já deixa o seu like. Você que ficou na nossa live até agora, deixe uma nota de 0 a 10 para o padre Fábio de Mello. E não se esqueçam de se inscrever no canal, que é muito importante, tá, pessoal? De qual cidade vocês estão assistindo o canal Notícias do Momento? Muito obrigado por sempre estar aí abrindo a porta da sua casa para nos ouvir. Pessoal, olha só a notícia que acaba chegando sobre o padre Fábio de Mello. Dia 12 de outubro, tá? Cachoeiro de Itapemirim vai receber o padre, tá? Um evento histórico do padre Fábio de Mello, tá? Nossa Senhora da Aparecida, dedicado a Elapadureiro do Brasil, né, para os católicos. Marcará também o retorno do padre Fábio de Mello na cidade após 12 anos. Padre Fábio fará um show especial no parque de exposição do bairro Aeroporto. Pessoal, e olha só, tá, o recado maravilhoso que o padre Fábio de Mello trouxe aí para todos, pessoal. É, não é brinquedo não. Vamos ouvir, então, o que o padre Fábio de Mello tem a nos falar. Sempre reflexões maravilhosas para nós, né? Deixa aquela nota para o padre. Vamos ouvir, então, com carinho, o que ele tem a dizer. Só dê aos outros o que deles você gostaria de receber. Se quer receber gentileza, seja gentil. Se quer receber amor, seja amoroso. Se quer ser perdoado, perdoe. Esta é uma das lições do Evangelho de hoje, que também fala sobre não desperdiçar o que é precioso com pessoas que não sabem reconhecer a natureza nobre do que estamos oferecendo a elas. Repare que Jesus não nos dispensa da responsabilidade de distribuir sentimentos nobres, pensamentos elevados, atitudes fraternas, mas nos dá o direito de selecionar onde e com quem queremos construir intimidade. Ao menor sinal de que o outro não é capaz de reverenciar a sua sacralidade, retire o time de campo. Não se esprema para caber. Não se humilhe para receber. Não discuta com quem não quer entender. Não baixe a guarda para quem não é capaz de estar ao seu lado numa irrenunciável postura de respeito e amor. E aí, pessoal, vocês concordam com tudo que o padre Fábio de Melo disse para cada um de nós? Você acha que ele merece aquele like? Deixe aquele like maroto, aquele like especial. É um padre que sempre está levando a palavra de Deus com muito carinho. Esteve na Bahia, né? É nesses últimos dias aí. E parece que vai estar lá em Goiás. Pessoal, ele merece todo o respeito. É um padre muito querido. Vocês ouviram bem o que disse o padre? Fábio de Melo, deixa aquela nota de 0 a 10 para o querido sacerdote. E vamos para a nossa última matéria de hoje. Pessoal, já falamos do padre Reginaldo Manzotti e do padre Fábio de Melo, que deixaram mensagens maravilhosas para vocês. Agora vamos para a última notícia. Infelizmente, o cenário católico chora devido a uma triste perda. Padre muito querido acabou de morrer, deixando os fiéis abalados. Está chegando na íntegra para vocês. Pessoal, é com muita tristeza que estamos trazendo para vocês que o querido padre Casimiro da Silva Ferreira Costa morreu deixando aí os fiéis à igreja católica de luto. É com imenso pesar, muita tristeza, que o Complexo de Saúde São João de Deus informa o falecimento do estimado padre Casimiro da Silva Ferreira da Costa, que ocorreu hoje. Padre Casimiro foi uma presença marcante em nosso Complexo de Saúde, dedicando admiráveis 60 anos de sua vida à nobre missão de ordem hospitaleira São João de Deus. Fecha aspas. Disse o comunicado e que continuou. Padre Casimiro era não apenas um membro querido da nossa comunidade espiritual, mas também um guia inspirador que contribuiu de maneira inigualável para a nossa instituição. Seu legado de altruísmo, compaixão e serviço abendegado aí permanecerá como exemplo para todos. Disse o comunicado. Então, pessoal, com muita tristeza, morreu o padre Casimiro da Silva Ferreira Costa, ex-capelão do Hospital São João de Deus, durante vários anos. Que Deus venha confortar os corações de todos os amigos e familiares por esta triste perda. Pessoal, desses últimos dias, né, temos perdido os vários artistas, padres queridos, cantores, atores, e dessa vez não foi diferente, tá? Que Deus venha confortar os corações. Então, pessoal, fique com essas notícias para vocês. Deixe aquele like de 0 a 10 para o padre Fábio de Mello, que deixou uma mensagem de reflexão maravilhosa para todos nós, tá certo? E também para o querido padre Reginaldo Manzotti, que também deixou a sua mensagem. Que nota vocês dão para o querido padre? E que Deus venha consolar os corações do outro padre que infelizmente se foi. Ficamos por aqui. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Compartilhe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.